Olá meus amigos e amigas sejam todos bem-vindos ao canal o vídeo de hoje é para apresentar com nossos amigos aí esse trabalho realizado são essas talvinhas de corte feito de pinos para ser apresentada ao hóspede nesse hotel aqui no qual foi solicitado esse pedido certo gente um modelo de talba de carne mas ele não vai ser utilizada para corte nenhum nem de carne nem de legumes de nada certo gente aqui é só um modelo até mesmo porque o de pinos é uma madeira que não é não deve ser utilizada para corte de carne certo é uma madeira mole então ela deixa muitos resíduos que for utilizar para corte de carne certo gente foi utilizado aqui o modelo de talba de carne porque vai ser utilizada possivelmente no restaurante ou na churrascaria para ser apresentada ao cliente junto com a sua comanda certo então a princípio foi a confecção do da talba de carne e eu convenci o cliente quero deixar bem claro aí para vocês para vocês para vocês também ter essa mesma oportunidade de sugerir proposta para o cliente né e foi sugerido fazer a logo marca do do hotel né para deixar uma talba personalizada o nome do hotel já foi apresentado ao cliente já deixa marca aqui bem vista né bem apresentada do hotel certo é uma talbazinha simples né um material bem bem prático de ser realizado aqui é um pinos um pinos de comprimento e na base aqui vinte por vinte tá jóia a fresa que eu utilizei aqui para fazer esse corte aqui esse rasgo aqui foi essa daqui fresa de corte reto 13 milímetros então é isso gente que eu queria apresentar com nossos amigos aí essa essa opção a de você propor ao seu cliente né dar sugestões né vou pôr ao seu cliente aí para fazer novas ideias aí apresentando aí personalizando os produtos do seu cliente é um trabalho bem prático bem fácil de fazer não é tão dificultoso e qualquer um que tem habilidade boa habilidade no desenho aí ele faz tranquilo certo aqui claro que eu faço um molde né moldo mesmo aqui e depois faço depois de sombreado aqui faço a queimação com pirógrafo inclusive no nosso canal aí tem como você confeccionar um pirógrafo caseiro pirógrafo se você for comprar fora é um uma ferramenta elétrica muito caro certo temos que são caríssimo então você adquire um trafo transformador de micro-ondas isso casa nesses cantos que que fazem conceito de micro-ondas e você adquire um transformador com preço bem acessível e confecciona o seu próprio pirógrafo a caneta também é facílimo de você confeccionar aí você vai fazer de acordo com a sua necessidade né caneta com a ponta grossa com a fina achatada para fazer escurecimento para fazer o risco aqui tudo de acordo com a sua necessidade no dia a dia você vai adquirindo prática e vai tendo conhecimento das canetas a qual você precisa utilizar certo a pirografia é um trabalho bem prático bem fácil de se fazer e essa madeira aqui que a madeira de pinos não há muita dificuldade não é melhor ainda desse trabalho eu quero desde já agradecer a todos né agradecer a todos que estão visitando o nosso canal você que está chegando no canal conhecendo o canal deixa seu joinha se o nosso conteúdo que lhe agrada se inscreva deixe seu comentário ativa o sininho que é para ficar por dentro de nossas atividades certo gente fortalecer aí o nosso canal e muito obrigado a todos e até a próxima é Tchau, tchau. Tchau.